Salve, salve galera! Tudo bacana por aí? Hoje a gente tá indo pra um evento muito bacana que é o segundo aniversário do Covil dos Lenhadores Motoclubs Estamos saindo aqui de Paulínia e vamos em sentido Cosmópolis Vamos passar aqui rapidinho num lugar aqui pra comprar uma bateria Uma bateria pro violão, né? Eu vou emprestar meu violão pro Pássaro Baiano tocar lá E vamos ver como é que vai ser Eu acho que vai ser uma festa bem legal Hoje quem tá me acompanhando é minha filha Mari E agora a gente já pega a estrada mesmo E vamos mostrar imagens bem bacanas aí pra vocês Eu mudei um pouco, a partir desse vídeo aqui Eu tô mudando a resolução das... Eu acho que naquela lojinha ali deve ter Foi onde que eu arrumei a tela do meu celular A tela não, a câmera traseira do meu celular Essa loja aqui, La Casa de la Assistencia Deixa eu ver com eles aqui Vamos ver, já volto É isso aí, vamos aqui Tem uma lojinha aqui, ó O rapaz aqui da La Casa de la Assistencia Super gente boa, cara O pessoal tem uma admiração legal por eles Eles me indicaram aqui, ó Esse toque final Que é uma casa de material pra construção Eu vou ver com eles aqui Se eles tem aqui Vamos ver lá Aí, mano, vou descer Isso Aqui na toque final Eu consegui o que eu precisava Que era a bateria aqui pro violão E agora vamos seguir Vamos seguir Sentido Cosmópolis E... Saindo aqui, né Lembrando a todos que a gente tá saindo aqui de Paulínia Cidade de Paulínia Vamos pra Cosmópolis Uma cidadezinha aqui vizinha Bem do lado Rolezinho pequeno e gostoso de fazer, né Ainda mais do jeito que a gasolina tá cara Eu sei que lá nesse evento Eu vou encontrar muita gente boa Então não poderia perder essa chance, né Eu tô evitando de... De sair muito, mas... Esse aí tá aqui do lado Lembrando a todos aí Que a gente tá no Natal, né Ó, um parquinho aqui na cidade de Paulínia Aqui no bairro Vamos que vamos Olha, as árvores de Natal já começam a aparecer Clima natalino, festa De antemão já desejo a todos aí Ótimas festas aí Que nosso Senhor possa abençoar cada vez mais e mais A vida de vocês e de todos aqueles que a gente ama, né E... Com muita fé a gente tá superando aí esse momento difícil Que estamos vivendo Com essas pandemias aí que estão Cada vez mais tirando vidas Cada vez mais É... Nos privando De fazer muitas coisas que amamos Mas devagar a gente A gente tá vencendo Devagar e a ciência Tá conseguindo É... Ou lutando pra conseguir novos Novas... Novos antídodos, né Não sei, novas vacinas Pra que... Possamos vencer Essa... Essa difícil... Difícil batalha aí Mas vamos seguir Vamos seguir Daqui a pouco tem Rodovia aí pra vocês E é isso aí, galera Esse aqui é o acesso aqui Pra rodovia Professor Zeferino Vaz A SP332 Saí aqui no KM 129 E vamos sentido Vamos sentido Cosmópolis E... Cosmópolis é uma cidade que eu quero Explorar um pouco mais É... Quando eu tiver um tempinho a mais Porque eu pesquisei aqui Na região aqui É uma cidadezinha que tem umas Cachoeira Tem uns... Uns pontos ecológicos Muito bacana E... Acho que os amigos aí já sabem Que... Sou meio vibrado Nessas situações aí Eu gosto pra caramba E... Também... É... Quero conhecer Vai ser bem legal Uma parte muito ruim Pra quem sai de Campinas Campinas, Paulínia Eu vim de São Paulo Sentido Cosmópolis É que aqui na cidade Antes de entrar na cidade Na rodovia SP332 Existe um pedágio E pra moto é caro, hein, bicho Se eu não me engano É... Seis reais e pouquinho Uma das coisas mais marcantes Aqui de Paulínia Como vocês podem ver aqui É que aqui tem algumas refinarias Essa aqui da Petrobras Aqui É... É que é a... É um ponto muito forte De refinaria aqui do Brasil Às vezes pode ser que a... O combustível que você tá usando Pode ter saído De alguma dessas refinarias aqui Tá aí, ó Olha o tamanho de tanque Já pensou esse tanque todo De gasolina pra gente rodar? Ia ser bom demais, né? Bacana E é isso aí Vamos seguindo Daqui a pouco a gente tá lá em Cosmópolis E é isso aí, galera Que vem atrás Que vem atrás de você Você faz um Pix pra eles E eles pagam o pedágio pra você É... Aqui não tem nenhuma outra solução Legal? Tirei a minha dúvida aí Espero que se alguém Já teve essa dúvida Do que fazer Quando não tem dinheiro No pedágio É... Espero ter sanado essa dúvida De vocês também Agora vamos seguir Vamos seguir lá pro Covil Motoclube Covil dos Lenhadores E vai ser uma festa linda lá Falta poucos KMs É muito pertinho Aqui E vamos chegar Lembrando que a gente já tá aqui Na cidade de Cosmópolis Então Daqui a pouco Tamo pra festa Oh, graças a Deus Que o tempo deu uma limpada, hein, bicho Sim, que bom, cara Tudo... Tudo dando... Suprando a favor, né É, com certeza Ó, pode deixar aqui Se o seu violão ir pro pássaro brincar Pássaro, hein Hoje vai ser top aí, hein, bicho É só tirar isso aqui Fica tranquilo, tá à vontade Quer tirar essa blusa também de frio aí, Maia? Porque o negócio tá quente Fez o corretinho pra ela É... Esse é antigo Ela era pequenininha, né, Mari? Nossa, que lindo, hein? É... Legal Ô, bichão, vou deixar aqui um... Um quilo de alimento pra... Pra gente ajudar a galera aí Que é bom Ó, meu mestre Vou nem deixar você desarrumar Ó, meu irmão Tá a viola aí, ó Ó ela aí, ó ela aí Como é que você tá? Você já faz um monte de ver? Ponte de ver Ponte de ver Toma aí, toma devagar E aí, moça Tudo bacana? Lembra do pássaro maiano? Lembra de mim? Claro Não, não, toda vez ela pergunta Ó, e o pássaro, e o pássaro? Olha lá Tá aqui, Piri Forte É, é Deixa eu tirar essas coisas É... Marinha? É, quente hoje? É, agora já tá Já esquentou legal Isso é bom Esquentou, bacana Que ontem eu achei que aqui tá de chuva Foi, né? Ah, imagina Eu tava torcendo pra chuva dar um tempo, né? Porque isso é louco Tá de chuva Eu peguei aquela chuva Tá aqui, isso E... 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 Choveu demais Tem vontade, hein? Ah? Aguenta só colocar aqui Ah, sim? Ah, sim? Ah, eu peguei o outro aqui Ok Tem que ter aqui? Sei lá Não, pelo menos É que eu vou ao Oscar Luiz Ele... Será feio? Ah, não Acho que... Não A gente já veio pela Oscar? Ah, é legal Peguei o Oscar aí O Oscar Vou morar num lugar assim Ah, é bom Logo, logo Eu tô realizando esse sonho Sim, pra desfrutar um pouco, né? Ah, viver de verdade E aí, meu pássaro Que lugar legal isso aqui pra morar, né, casal? Eu moro aqui do lado, pô Eu vou sair de lá Já tô estressado lá já Meu, tô num lugar que é melhor do que São Paulo Mas já tô estressando Vizinhança do lado Bom é ter vaca de vizinho, cara É, porque vão entrando Então lá na minha Onde eu moro lá na Oscar Não, aí é outro nível também Lá, lá é bom Não, não é? Na Bahia Na Bahia Na Bahia É, amor, lá O que é isso? 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 O calmé de carambola cheio Cheio Olhe que tá no chão Olha que lugar становa pra acampar Ah, eu queria acampar aqui muito louco Tchau, tchau. Tchau.